Estamos aqui na rua João Goulard, feita a escola Misga, está mais uma live, está aqui ó, vou mostrar agora o serviço aqui ó, o Falcão E aí Falcão, correndo muito aí? Aqui a câmera, daqui a pouco eu vou trabalhar, está aqui, câmera digital, aqui o Juliano que faz a direção de corte, de margem Fala uma coisa Juliano, correria muito? Muita correria, sempre Tirando alguma coisa, muita correria? Isso aí, aqui do lado o Adriano, chefe, e a Bela chefe também, só chefe, chefe só olha, está aqui, daqui a pouco vai começar mais uma live, ao vivo A NVPM já está aqui para cuidar da rua também, ó, o rapaziada também trabalhando junto, daqui a pouco eu vou mostrar o resto da situação, beleza? A Andreia passando os últimos detalhes ali Música 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 Música